e aí galera beleza vamos para mais um vídeo galera que no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui de macmillan portanto o vídeo é com inscrito galera espero que vocês goste e eu tô aqui com malbec dá um alô aí para a galera malbec e aí galera beleza é isso aí vamos lá malbec a velha tomei uma velha do black meu deus do céu e hs lindo que eu tomei dele e galera vou mandar aqui um salve o felipe vou mandar um salve e eu vou me concentrar aqui galera para ver se sai um jogo bacana aqui para vocês vamos lá vamos lá que a gente tá tentando faz tempo vamos ver se agora sai dá susto não cara pensei que tinha caído tá esse cara meu o cara tá na ogiva vai não vai não volta malbec falei falei para você não ir e aí o e Nossa, mano, ó a baladinha aí fora. O Red é onde, mano? Ó, se eu não me engano, esse Black morreu do lado direito da base. Olhando o seu lado aqui, fica de boa. Aí, ó, ó o médico. Tá lá ainda, tem granada? Deu hit? Deu, né? Não, o outro morreu, foi na minha play, lá do outro lado. Colocou uma play lá, uma mina lá na rampa. Na rampinha? Uhum. Bora lá, então. Início da rodada. Negativo. Esse já era. Acho que o cara vai vir roxando em mim. No mínimo. Tô aqui. E aí, véi? Ai, 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 ai. Ai, véi, tô meio bugado. Tá tendo merda aqui dentro. Deu, mano. Ai, morri varado. Ogiva adquirida. Só tenho C, Tplay. Vai que é tua. Boa. Ai, desgrama. Bora, galera. Segura isso aí, meu. E aí, mano, beleza? Chiu aí, ô, criança. Vamos lá, Tplay, vamos lá, Tplay. Me tá aí? Ai, drogo. Matou ainda. Tem lá no final. Sniper, né? Matou? Sei. Cadê aí, mano? Se eu tivesse matado, você já tinha morrido. Tu foi colar no meio dos caras, meu. Vida louca. O médico vai dar réis lá. Não se eu não deixar. Falei? Hum, o cara já correu, Fih. Chama a polícia. Provavelmente vai vir corredor. Tem que ir aí? Deve tá barco, não. Olá, tá lá em cima. Tá lá na casinha. Se quiser mirar na caixa lá. Tá, morreu. O outro eu não sei onde que ele deu réis. Caixa d'água, não. Eu te vi, eu pensei que era caixa d'água. Tem que ir aí, cara. O mal-tiro tá rolando lá embaixo. É, ele tá corredor lá embaixo. Eu vou esperar ele aqui. Vai morrer todo mundo. Puta, mano. Até eu fui. Não dá pra bater de frente com os novos. Você consegue matar de longe. Fica marcado aí. Fica marcado aí. Eu tô olhando suas costas aqui. Só tem ele. Ele tá aqui embaixo. Tá aí? Tá não. Tá sim. Tu mata, pô. Ele tá parado. Vai, pega, 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 pega. Ah, vazou. Ai, que cego. Meu Deus do céu. É a nossa base. Ele foi lá em cima e pegou o giro ainda. Não, mas tá pela casinha. Casinha. Caraca, velho. Que cego, velho. Olha o coração. O coração chega. Disparou, velho. Eu tava procurando ele. Eu sabia que ele tava embaixo. Mas eu pensei que ele tava por dentro ali da casinha. Eu não tava vendo ele. Aí você falou que eu mato ele. Aí eu fui lá que eu vi ele. Aí ele voltou. Tancou um HS lindo agora, hein? Um HS seu? Não, do cara. Deu não? Voltei sim. Cuidado pro cara não vim costa aí. Fica ligado, costa. Esgoto. Lançamos granada. O cara deve tá vindo pela caixa de dados. No mínimo. Já era. Não dá pra ver mais nada. Dá pé aqui. Vamos subir. Vem. Fica esperto, rampa. Caixa d'água também deve tá vindo. Embaixo tem. Boa. Aí tomei um tiro, velho. Tomei um tiro, não sei da onde. Ah, mano. Na moral, velho. Esse Matheus não vai. Ah, morri, velho. Ah, não, velho. O cara não é minha frente. Ah, não. T-play. Ah. Tomei um tiro, inimiga e volte para a nossa base com ela. O personagem é o Matheus, velho. Tava olhando demais. Início da rodada. Paranais, esses caras. E aí, gente? Lá naquele lugar. O cara sem dedo, né, velho? Começa a atirar com o arrambão. Não para nem com a porra. Não para nem ferrando. Só quando acaba a bala. Aí é foda, meu. Não, não... Não fica ruxando na doida, não. Para a gente não entender. Não, foi igual médico. Foi igual médico e GG. Vamos fazer o jogo de paciência agora. Jogar tranquilo. Tá onde? Ih, eu tô aqui embaixo. Aí, ó. Agora dá. Se tu quiser ir rampa. OGIVA DEVOU FRIDA. Se tu matar o caralho na pistola, velho. Quero tá aparadinho na minha frente. Capture a OGIVA. OGIVA DEVOU FRIDA. Agora é... O jogo agora tem que ser muito bem calculado. Por isso que eu puxei o Snipe. Snipe eu não rush. Fico só... Falculando tudo. Oh, acertei. Ai, que susto, velho. Eu pensei que era o inimigo já que metendo paga em todo mundo. O cara voltou por causa deles. Lorde, do teu lado tem aí o buraco do rato. O cara morreu bugado. O cara tá lá no tijolo. Lá atrás do tijolo. Tijolo? É, lá na rampa. Tem dois. Tem um médico lá também. Tem um médico lá também. Deu hit, não deu? Não. Não, eles devem ter caído. Tava mirando neles lá, cara. Olha lá, tá lá ainda. Olha o médico lá. Ele tá deitado naquele lugar que você tava. Olha aí, matei. O médico acho que vai dar res. Não vai mais não. Lá em cima. Vou lá então. Fico olhando. Aí, já era. Faleceu. Boa. Tudo calculado. Tá vendo como é que eu jogo sniper? Jogo com muita paciência, velho. Fui de olho no tempo, claro. Eu já sou aquele sniper push. Ah, não. Ai, morri. Morri, velho. Morri, morri. Morri, 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 morri. Morri. Ai, eu toquei dois tiros. Toquei dois tiros. Ai, meu Deus. Toquei dois tiros. Meu Deus do céu. Que felicidade. Eu não sei que tava normal. Que felicidade. Oh, oh, oh. E o fuzil ruxando. Fuzil tá na lateral aqui. Escudido. Naquela escadinha que fica aqui na lateral. Do lado da ave. Puxou, morreu. Faleceu. Vou puxar aqui. Dá um cover. Tá aí no rampo, ó. Cuidado do teu lado. Eu vou verificar do teu lado aí. Retornar para a nojiva perdida. Do teu lado. Do teu lado. Usa-se, matei. Boa, 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 boa. Caraca, velho. Não, eu já tava do lado. Quando você falou. Quando você falou. Fica mirada já. Dá o cover. Eu já fiquei já. De prontidão, velho. Cepley, tancou três tiros. Dois tiros. Tanquei dois tiros, velho. Que felicidade. Fiquei muito feliz por ter tancado esses dois tiros. Ele nem imagina o quanto. Se tu for ruxar, você fala. Tô burro. Valeu por me encerrar, Cepley. O que que foi? Eu fui tacar granada e você entrou na frente. Cê estou eu? Oi? Lá no tijolo tem. Naquele mesmo lugarzinho. Matei. Eu acho que a Usas também tá. Olha lá. Vou lá. Vou lá resolver. O Snipe tá aí brigando aí com ela. Oji vai adquirida. Lançando granada. Dos costas. Esgoto. 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 Casinha. Ele tá casinha. Boa. Boa. GG, menina. GG, meu velho. Graças a Deus. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, a gente gravou duas, galera. Não foi nem... Porque ficou ruim. Ficou boa. Portanto, tava dando um likezinho. Eu tive que dar uma reiniciada aqui nos bagulho. Portanto, mais um vídeo pra vocês. Gravando com inscrito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like maroto, curta, compartilha. Adicione o vídeo aos favoritos pra tá ajudando o canal. E não esqueça de curtir a nossa fanpage, beleza? Dá um tchauzinho aí, Malbec. Se quiser divulgar alguma coisa, pode ficar à vontade. Valeu, galera. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo do... T-Play aí. Se inscrever. Favoritar aí o bagulho e tudo aí. Que o canal é foda. Valeu aí. Falou. Valeu, pessoal. Até mais. Fui. Família.